A missão de um bombeiro é tão importante quanto arriscada. Para valorizá-la ainda mais, estão sendo entregues à corporação novos modelos de uniforme. Uniforme é mais leve e funcional. Tem faixas refletivas que dão mais visibilidade noturna. É feito com tecidos que garantem elasticidade e conforto, o que aumenta a segurança no dia a dia. Foram distribuídos mais de 2 mil uniformes do novo modelo. Agora, todo o efetivo das 11 unidades do corpo de bombeiros possui o equipamento. São uniformes feitos com um tecido especial retardante a chamas, Firex Hipstop. É um tecido que tem nano-comfort, é uma tecnologia que permite que o bombeiro possa transpirar e ele seca rapidamente. Então ele permite o maior conforto do bombeiro, a maior segurança, porque ele é retardante a chamas. Ele tem uma faixa reflexiva que permite a melhor visualização do bombeiro em período noturno. Então essas várias qualidades fazem com que esse uniforme hoje seja o melhor uniforme de bombeiro de um bombeiro no país. E aí Obrigado.